Música Ela é meu amorzão, eu amo de botão Não quero mais ninguém É, é da minha vez Mas eu não lhe usei Ela é meu amorzão, eu amo de botão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Música Me chama de safado e me dá tapa na cara Olha o que ela faz, olha só E fala, e fala, pensa na mente e fala Vou me deixar de castigo Mas vai pra festa com ninguém Não deixa eu beber E o Betão fala assim Sua mãe é que mandem Ela vai fazer o que, Betão? Mas também, ela não é bem assim Aqui Tem um lado bom também Ela me dá carinho, faz bem gostosinho E safa como ninguém Ela aperta a minha gente Mas eu não lhe usei Ela é meu amorzão, eu amo de botão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha gente Mas eu não lhe usei Ela é meu amorzão, eu amo de botão Não quero mais ninguém Mas ela aperta a minha mente Mas eu não lhe usei Ela é meu amorzão, eu amo de botão Não quero mais ninguém Mas ela aperta a minha mente Mas eu não lhe usei Ela é meu amorzão, eu amo de botão Não quero mais ninguém E maltrata, mas faz bem Oh, André, Alô, já Essa casa, Alô, já Essa casa Vem o tanto, mas vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa casa, Alô, já Vem o tempo, eu vou lá, já Vem o tempo, eu vou lá, já Você tá sem cerveja Você tá sem cerveja Só, só pinto Luciano